E o legal diz que tem todas as informações dos peixes, cara. Tudo que é peixinho que você vem aqui, ó, tem um número, tem informação dele aqui, o que que ele é. Se ele é ovo ou paro, ou vive paro, que é aquele peixe que bota ovo ou nasce um filhotinho. Aqui, ó, é Beta Splendor. Aquele azulzinho ali, ó, aquele mó bonito. Esse daqui, ó, 35, 35. Aí tem esses grandão também. Tem uns pequenininhos. Ó, texto da hora, ó. Tá vendo? Falando sobre todos os peixes aí. Tem muita informação desse pôster, cara. Aí aqui tem os textinhos de cada coisa. Isso aí era a nossa internet, cara. Nossa internet era isso, cara, ir na banca de jornal e comprar. Isso aí era uma coleção de livro. Eu tinha coleção pra criador de peixe, né? Que eu criava peixe ornamental, vendia peixe pras casas que vendia peixe de aquário, peixe ornamental pra... Negócio bacana, moça. Legal, hein? Legal.